Atenção, olha, a primeira faz tchã, a segunda faz tchum e a terceira faz crrrrr. Parece uma gilete, mas não é uma gilete, é um baita de um telefonão importado que tá em exposição aqui na Mactel. Isso aqui não tá à venda, né, Carlinhos? Tudo bem, tudo bem, Zé. Tudo bom. É o seguinte, a Mactel é uma firma que vende telefone e o que mais? Troca. Faz manutenção, troca telefone, faz manutenção, conserta qualquer tipo de telefone nacional, importado, um montão de coisa. O que mais também? Trefone sem fio. Sem fio e vendemos baterias também. Vem baterias, fazem tudo. E eles estão com uma super promoção de telefones, quer ver? Dá uma olhada, isso aqui é um telefone recuperado, esse telefone que você tá vendo é recuperado, não é novo, o circuito ele mantém, né, o negócio é o circuito, fica o mesmo, mas o resto é tudo novinho. Esse aqui saindo por quanto? Qual preço? R$ 1.150? R$ 1.150. R$ 1.150 cruzeiros. Esse outro aqui de baixo, desceu, saindo por R$ 2.050 cruzeiros. Já sei, você tá me olhando com essa cara que você quer um telefone novo, chega aqui. Começando aqui, ó, telefone de parede saindo por R$ 4.780 cruzeiros. Coloca lá, fixa na parede e, nossa, não deixa o telefone cair que fica chato, né? Bonitão. R$ 4.780, agora aqui, esse telefone, que telefone que é, Carlinhos? Um telefone de novela, flipfone. Telefone de novela, famoso o telefone, saindo por quanto? R$ 5.800 cruzeiros. R$ 5.800 cruzeiros esse telefone, flipfone legal, você quer mais? Olha, tem aqui, ó, esse de tecla saindo por R$ 4.700, tem um montão de modelos, eles também vendem tomada pra telefone sem fio, né? E pra fax. Olha aí, qual o preço da tomada? R$ 200 cruzeiros. R$ 200 cruzeiros, você não pode perder. Além disso, eles têm uma baita de exposição com telefones antigos, só pra você ver. Telefones excêntricos, como esse baita desse sapatão, olha que maravilhoso, é um telefone, certo? Mactel, Rua dos Gusmões, 345, Rua dos Andradas, 312318, telefones 2204829, certo? E 2235260, você aceita cheque? Pra cinco dias. Pra cinco dias, vem rápido que eu vou colocar meu sapatinho. Vamos ver se serve esse sapato aqui. Ih, rapaz, acho que não entra. Vamos ver se serve esse sapato aqui.